Meu nome é Juan Vitor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e bora pro conteúdo do dia de hoje. Mas antes de mais nada, dá um gole na sua água aí, que ela é muito importante. É isso aí pessoal, hoje o tema desse vídeo é sobre o nosso novo destino. Então já vou pedir aí pra tu ficar até o final desse vídeo, pra tá entendendo como é que ficou a nossa história em relação ao intercâmbio. Já aproveita, deixa aquele teu famoso like, se inscreve no canal aí, que tu vai me ajudar demais a tá crescendo aqui no YouTube. Tamo junto e partiu pro conteúdo. E pra tu que não sabe o porquê do conteúdo de hoje, eu vou pedir pra te pausar esse vídeo. Corre no último que eu postei, que lá tem toda a explicação o porquê desse novo destino. Beleza? Vai lá dar uma olhadinha rápida, entenda o que aconteceu comigo, que tu vai voltar aqui já sabendo e entendendo perfeitamente a história do vídeo de hoje. Sendo a continuação do meu último vídeo, eu vou contar pra vocês qual que é o nosso novo destino, o porquê a gente escolheu ele e quando que a gente vai tá indo pra esse país. Então, já adianto pra vocês com muita felicidade que o nosso novo destino é a Irlanda. Um país muito querido, muito adorado, que a gente escolheu com carinho pra tá seguindo o nosso intercâmbio de estudo. Pra vocês entenderem, a Irlanda, ela foi a única alternativa viável de momento que cumpriria com a data do nosso planejamento pra tá indo viajar. Então, foi a única alternativa que a gente teve nesse primeiro momento. Até porque as outras que tinham no mercado, o preço era muito, muito salgado e não teria condições pra seguir naqueles outros destinos. Então, a Irlanda a gente escolheu com muito carinho, vou contar e ser verdadeiro com vocês, que antes do visto ser negado pra Austrália, a gente nem tinha pesquisado nada sobre a Irlanda, nem passava na nossa mente, porque realmente a Austrália era o único destino que queríamos ir. Então, a partir do momento que o visto foi negado, que a gente começou a pesquisar mais sobre a Irlanda, a gente descobriu que lá é um país muito adorado, com muitas culturas, vai muitos imigrantes também. A Irlanda, ela tem portas abertas pra quem gosta de estudar inglês, pra quem gosta de seguir carreira lá, e também é o país com um dos maiores salários da Europa. Então, isso acaba contagiando, fazendo com que muitas pessoas do mundo inteiro queiram ir pra Irlanda também, assim como na Austrália, muitas pessoas querem ir pra lá também. E a partir dessas pesquisas que eu e minha esposa, a gente começou a fazer, a gente percebeu que a Irlanda também seria um país muito legal pra estar se indo fazer o nosso intercâmbio. O único porém, entretanto, é que lá é um país frio, que na sua maior parte do ano chove, e então o clima é totalmente oposto da Austrália. Mas nada que venha nos impedir de fazer com que a gente desistisse de estar partindo pro nosso intercâmbio. Ainda mais que a gente conseguiu estar seguindo na data que a gente estava se programando, então, isso acabou deixando a gente bem faceiro, bem alegre, porque tudo se resolveu. No final das contas, quando a gente coloca Deus na frente, eu acredito que tudo se resolve. Então, se é pra nós ir pra Irlanda, se deu certo ir pra lá, é porque tem algum propósito. Então, vamos seguir com a Irlanda, vamos nos dedicar chegando naquele país, vamos conhecer a cultura, aprender o inglês, que é o principal foco, realmente destravar o inglês nesse novo país que também é língua inglesa. E como que é um país que dá bastante dinheiro pra quem realmente gosta de trabalhar, é um país que lá nós podemos estar fazendo um dinheiro bom, recuperando o nosso investimento, e o dinheiro que foi perdido com o visto negado. Então, é notícia boa que chegou aqui pro canal, que eu tô compartilhando com vocês. Espero que vocês entendam. Nosso novo destino, então, é a Irlanda. A gente tá indo pra Irlanda e o nosso novo país vai ser a Irlanda. Ficou na mente? Irlanda. Bota aí, anota já no papel que tu vai ver muito conteúdo sobre a Irlanda, pô. Isso aí, a Irlanda. A Irlanda. Irlanda, pô. Quem diria? Nem passou na minha mente ir pra Irlanda. Pô. Irlanda. Let's go, Irlanda! É isso, tá? Seguindo o raciocínio, vídeo mais direto, menos edição, mais cortes, e conteúdo informativo pra vocês. E, pessoal, seguindo já pra vocês a data, então, é dia 30 do 7, 30 de julho, que a gente vai estar embarcando para Irlanda. Isso mesmo, falta uma semaninha. Quando eu iniciei os vídeos aqui no canal, faltava um ano pro intercâmbio. Um ano, pô. Então, pra vocês verem que o tempo passa muito rápido. Então, vale a pena tu se programar pra daqui um, dois anos, porque o tempo vai passar. E se tu deixar ele passar e não fizer nada, passou e foi embora o tempo. Seguindo, o porquê que a gente vai ir pra Irlanda. E o motivo principal é seguir num país de língua inglesa. O porquê? Porque realmente é o nosso principal objetivo dominar teu inglês ser fluente. Por quê? O inglês abre portas, isso todo mundo sabe. Então, realmente é o principal motivo viver num país que tem a língua inglesa como nativa. e um bônus, que é indo pra Irlanda, a gente recebeu um bônus, que seria eu estar estudando também. Na Austrália, somente a Kawane ia estudar, minha esposa. E agora eu também vou estudar. E também, outro bônus, são dois bônus na verdade, que pra Irlanda o nosso período de visto é de oito meses. Então, um bom tempo a mais, porque na Austrália seria apenas seis meses. Então, a gente ganhou mais dois meses de bônus. E isso ajuda muito, porque são seis meses de estudo e dois meses de férias que a gente pode trabalhar full time. Nos meses que a gente estuda, a gente pode trabalhar part time. Então, pelas minhas pesquisas, pessoal, eu vi que lá, se tu é uma pessoa dedicada, que corre atrás do trabalho, tu consegue fazer uma boa grana, recuperar o que tu investiu, e até tá juntando. Fora que o país tem uma acessibilidade muito grande, não só a Irlanda, mas como toda a Europa, pra quem não sabe, é muito acessível tá viajando por lá. Então, sei lá, pessoal, só vivendo pra confirmar pra vocês, mas lá, se tu trabalha, assim, digamos, durante uma semana ali, tira um dinheiro bom, no domingo tu pode pegar um avião, por exemplo, ir pra França, Paris, e, tipo, cara, isso motiva bastante, tu pode viajar muito lá, mas tu tem que ser uma pessoa assim, ó, pau ferro, trabalhar, meu, não fazer corpo mole, não ficar esperando Deus mandar o milagre do céu pra ti, mandar dinheiro na tua conta, porque não é assim que funciona. Eu vi que lá tu tem que ralar, meu, ó, eles não tão nem pra ti, meu, tu é só mais um imigrante lá, se tu se bobear, tu passa fome. Então, tu tem que, tu tem que se puxar, meu, não dá pra esperar alguém chegar e te apoiar, porque lá, é todo dia muita gente chegando, todo dia pessoas precisam de trabalho. Então, tu tem que se ligar, meu, tu tem que correr de atrás. E esse é o nosso roteiro de viagem, pessoal. A gente vai sair daqui da nossa cidade de Juiz, Rio Grande do Sul, vamos pegar um busão pra Florianópolis. Meu Deus, Juan, por que Florianópolis? Porque, simplesmente, com toda a situação que o nosso estado passou nesses últimos meses, as passagens dos aeroportos aqui do Rio Grande do Sul acabaram lá nas alturas, meu. Então, uma passagem que seria 600 reais daqui de Passo Fundo, Porto Alegre, a São Paulo, hoje tava 1.400. Então, acabou que ficou muito caro, muito pesado, e compensava eu e minha esposa tá indo lá pra Floripa, pegar o avião pra São Paulo. De São Paulo, a gente vai fazer uma escala em Lisboa, Portugal, e de Lisboa, Portugal, a gente vai pra Irlanda. Então, esse é o nosso roteiro. Pegou um busão aqui em Juiz, Rio Grande do Sul, foi pra Florianópolis, Santa Catarina. De Santa Catarina, pegou o avião pra São Paulo. De São Paulo, vai lá pra Lisboa, que é um baita trajeto, e de Lisboa, vai finalmente pra Irlanda. É isso aí. Cara, eu nunca viajei de avião, nem minha esposa. Então, pra nós, vai ser uma baita experiência. Confesso que, por ter aquela sensação de não saber qual que é a experiência, o cara fica um pouquinho nervoso, mas, vamos lá, a gente tem que se atirar. Não pode ter medo, não pode ter anseio. Tem que se atirar de peito no mundão. Chegando lá na Irlanda, a nossa empresa, que a gente seguiu com a empresa que a gente tava, a gente vai ter direito à escola, uma semana de acomodação, que foi uma facada, meu. Ô, vai tomar banho, meu. Nunca paguei tão caro pra ficar uma semana hospedado em um lugar. Claro, convertendo do real pro euro, é muito dinheiro. Mas assim, pô, lá era 250 euros, cara, pra ficar uma semana, por pessoa, no apartamento da escola. Cara, eu achei muito caro, muito caro mesmo. Só que assim, a Irlanda, ela vem sofrendo com uma crise imobiliária, assim como diversos outros países, que tem como principal objetivo a imigração, intercâmbio e tudo mais. E tipo, lá os aluguéis, meu, tá uma facada. Muito caro mesmo. E convertendo do real pro euro, é seis vezes, pô. Então, 250, meu, a gente pagou, pagou 1.500. Uma semana, cara. Fora que é por pessoa. Então, pra mim e pra minha esposa, meu, foi três contos em uma semana, pô. Não. Isso daí, ó, Pacado. Chegando lá, então, a gente vai ter alguém que vai recepcionar nós no aeroporto, vai levar pra essa acomodação, e logo após, iniciando a semana, no caso, né, iniciando os primeiros dias lá na Irlanda, e o rolê dos primeiros dias na Irlanda, é tirar o nosso visto, fazer como se fosse a nossa identidade aqui, só que a de lá, comprar um chip pro celular, e buscar uma acomodação de um mês. Então, a gente tem essas tarefas aí, pra fazer numa semana, e vai ser punk, meu, porque uma semana voa, e tu tem que organizar tudo isso, senão tu vai dormir na rua. E depois, com o caminhar dos dias, a gente vai se organizando pra, pra ficar mais tranquilo, e correr atrás de trabalho, e tudo mais, essas coisas, e vamos levando. E pra esse vídeo de hoje, pessoal, eu acredito que por mais difícil que seja de vocês entenderem toda essa história, foi o que eu consegui entregar de momento pra vocês. Eu acredito que ficou muita coisa ainda pra eu explicar pra vocês, mas o intuito desse vídeo era realmente informar do que que tá acontecendo, no momento. Por quê, pessoal? Eu tenho pouco tempo pra postar vídeo pra vocês, eu tenho que me organizar com malas, isso e aquilo. Eu esqueci de falar pra qual cidade a gente vai. A gente tá indo pra Dublin, na Irlanda, a cidade onde tudo acontece nesse país. E é pra lá que a gente vai viver, vai estudar, e fazer tudo que tem pra fazer. Então, nos próximos vídeos, se eu conseguir trazer um vídeo antes de estar indo, te explicando como é que funciona essa cidade e tudo mais, eu trago pra vocês. Se não, eu vou mostrar na prática, vivendo lá. Então é isso, gurizada. Por mais enrolado que ficou o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos, e tenham tirado as suas dúvidas do país que a gente tá indo, tudo o que vai acontecer daqui pra frente. O conteúdo vai ser assim, de agora em diante, mas pique vlog. Por quê? Porque eu não vou ter muito tempo pra editar pra vocês, mas eu quero que vocês compreendam o que vier acontecendo na nossa vida, e espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo, que de coração eu vou entregar pra vocês. Então é isso, já deixa teu like, se inscreve nesse canal, se possível, deixa teu comentário aí, dando dicas do que gravar, e do que falar pra vocês. Então é isso, meu, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, e nada segura nós. Partiu, Irlanda!